Como pode a natureza ser tão perfeita? Mais uma adutora rompeu na capital, dessa vez foi ali na Madre Benvenuta, ficou bem alagada, deu dor de cabeça, mas a boa notícia é que a coisa já está praticamente resolvida, tem máquinas no local, a Dani vai atualizar essas informações bem em frente ao Desc, né Dani? Oi Polito, isso mesmo, bem aqui em frente à Universidade do Estado de Santa Catarina, mais uma adutora rompeu, uma adutora da Casam, dessa vez na Avenida Madre Benvenuta, no bairro Santa Mônica, causou prejuízo, causou transtorno, mas agora as coisas estão voltando ao normal. Vou pedir para o Wendel mostrar até agora a questão do trânsito, que já voltou a circular normalmente, apenas nesse trecho, uma das pistas no sentido Trindade, no sentido centro, está fechada ainda por conta desses reparos, mas o trânsito já funcionou, está funcionando normalmente aqui, com relação a isso a via não ficou danificada. O que danificou foi a distribuição de água pela Casam e também os alagamentos aí no começo da manhã, essa adutora rompeu por volta das 6 horas da manhã, no início dessa segunda-feira, e causou alguns transtornos. A gente pode perceber que aqui já tem gente trabalhando no local para resolver o problema, e para falar sobre isso eu estou com o superintendente regional aqui da Grande Florianópolis, da Casam. Eu queria saber como é que foi esse atendimento, a mais essa ocorrência, aconteceu de novo, dessa vez aqui no bairro Santa Mônica, como é que foi o trabalho na manhã de hoje? Bom dia. Olá, bom dia, bom dia Polito, bom dia a todos. Isso, na verdade a Casam quando soube do problema ali, a gente já começou a fechar a parte de setorização dessa região, para tentar reduzir o fluxo do rompimento daquela rede ali e tentar amenizar então todo aquele problema que deu de inundação ali nas pistas daqui do Santa Mônica. Após fechados os registros ali, cessado a parte da água, a gente começou então a ver qual seria a parte do problema. A princípio, no primeiro momento, a gente trabalhou com a hipótese de ser uma adutora, adutora de 300 milímetros pelo grande volume de água. A gente fez toda a parte de intervenção, a gente descobriu, teve acesso então a essa adutora e a gente descobriu então que não era nenhum tipo de rompimento dessa adutora, ela estava íntegra. Bem do lado dessa adutora, ela passa uma rede de distribuição de 100 milímetros que abastece toda essa parte da UDESC. Então, provavelmente, é essa rede de distribuição que está com problema, a gente está acessando ela agora. Até pela dificuldade que a gente tem de fechamento dos registros, que é uma complexidade grande quando trata-se de rede de distribuição, ela é totalmente interligada, então a gente tem que fechar em vários pontos e verificar a estanquiedade dela para a gente poder acessar então. E a gente conseguiu agora então fazer, tornar ela estanque, né? E a gente está então fazendo todo o esgotamento da vala para a gente poder ter acesso e fazer o conserto dessa parte de rede, né? Os bairros aqui da região estão sem água? Como é que está a questão da distribuição de água nos bairros? E até que momento da tarde vocês esperam ter resolvido o problema? Isso. Na verdade, a gente pretende aqui, acessando a rede ali por mais uma meia hora, 40 minutos, a gente consiga então fazer a liberação da água dessa adutora e de toda a parte dessa rede, desses bairros que foram atingidos, né? Aquele pessoal, aquele usuário que tem um reservatório, tem a sua caixa d'água, né? Como preconiza então as normas ali, não estão sentindo nenhum tipo de problema de abastecimento, né? Então, a partir do momento que a gente liberar, o sistema ali por volta de duas, três horas já volta então a ter a sua retomada. A gente vê os técnicos da casa trabalhando aí no reparo desse problema, como ele disse, então provavelmente não foi o rompimento de uma adutora e sim de uma rede de distribuição, mas de qualquer forma a pergunta que fica, que eu tenho certeza que o pessoal de casa também se pergunta, é, aconteceu de novo, né? Não é o primeiro rompimento nas últimas semanas, quase uma vez por semana está acontecendo algum problema relacionado a isso. O que a casa pode alegar que tenha sido a causa, tem sido a causa desses problemas? E de que forma que dá para garantir a segurança de que isso não vai acontecer, se repetir tão brevemente? Na verdade o sistema é muito grande, né? Então, esses últimos, esses acontecimentos das últimas semanas ali, por incrível que pareça, não tem relação, né? Então, o da Gustavo Richard, a gente teve um problema de fadiga de tubulação, na semana passada a da Laura Minhares ali, a gente teve um rompimento de tubulação, onde ficou sobre uma pedra que acabou trabalhando e rompendo essa tubulação, e provavelmente aqui deve ser também um rompimento, né? Provocado então pelo material ter cedido e rompido essa tubulação. O que a gente vem trabalhando ali é na setorização dos setores de água, né? Ou seja, dividindo e diminuindo a pressão. Então, são vários investimentos, né? Com empresas terceirizadas contratadas para que a gente tenha um diagnóstico, e baseado nesse diagnóstico a gente consiga fazer ações para poder reduzir então a carga de pressão nessas redes, né? Instalando válvulas redutoras, né? Distrito de melhorias operacionais. Então, tudo isso daí é um conjunto de ações que a gente está fazendo, não só para ter água, né? E pressão suficiente, mas ter um controle dessa pressão para poder garantir então essa estanquiedade desse material. É isso, muito obrigada. Um bom trabalho para vocês. Polito, fica a torcida para que isso não volte a acontecer, né? A gente cobra, busca respostas, como ele comentou, não teria relação um rompimento com o outro, mas a população não quer saber disso, né? O problema são os transtornos, a gente quer ver resultado, quer ver que isso não aconteça de novo, né? E esperamos que durante a tarde esse problema aqui no bairro Santa Mônica seja resolvido pela Casam e a água volte a circular para os moradores da região. Então, eu vou encontrar um problema aqui no bairro Santa Mônica.